Meu amor, no ar é distante Passa o tempo sem te ver Enquanto a saudade aperta Nos suspiros sem querer Eu falecer e falecer Eu não sofrimento igual Vivendo assim em instante Nosso amor, sofrimento igual É por isso que eu quero Eu não quero meu amor Tão longe assim Eu quero viver com ele E a que vem perto de mim Meus braços são teu amigo Aqui por eternamente Eu quero que nosso amor Frutifique Deus semente É por isso que eu quero Eu quero que eu não quero Eu não quero meu amor Eu quero que nosso amor Fique excelente Perfeito 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 Amém.